Levanta as mãos, todo mundo, levanta as mãos, todo mundo Repita altamente, Poderoso Senhor Jesus Eu me entrego hoje A Ti, meu Senhor Jesus E eu me arrependo, meu Senhor Jesus Eu te peço, meu Senhor Jesus Entra no meu coração E seja o meu Senhor E o meu Salvador Lávame por favor, wash me Lord Lávame por favor Wash me with Your eternal blood Lávame com Teu sangue eterno And establish righteousness E estabeleça justiça And holiness E santidade In my heart No meu coração My Lord Jesus Meu Senhor Jesus Please establish the Holy Spirit Por favor, estabeleça o Santo Espírito In my heart No meu coração Today Hoje In the mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus I am born again I am born again Mighty Father Pai Padre Father Father I ask You to bless them With righteousness Pai, eu te peço Pai, eu te peço Para lhes abençoar com justiça Lord, estabeleça os teus oráculos In their hearts Senhor, estabeleça os teus oráculos Nos seus corações And command their steps To the kingdom of God E comanda os teus passos Para o reino de Deus Thank you for such a beautiful First meeting Obrigado por esta reunião Primária Muito bonita Thank you for such a powerful Beginning Obrigado por esse início Bonito In this land Nesta terra That they may hear That the king is coming Para que eles possam ouvir Que o rei está vindo I ask You, my Father Eu te peço Meu Pai To establish The blood of Jesus In this land Para estabelecer O sangue de Jesus Nesta terra And ignite A powerful revival E exploda Com o avivamento Grande e poderoso The revival of righteousness O avivamento Da justiça And holiness E santidade Lord, purify The pulpits Senhor, purifica O pulpito That they may prepare Para que eles possam preparar For the coming Of the Messiah Para a vinda Do Messiah I have blessed Your churches In the mighty name Of Jesus In the name of the Lord Jesus For the heart of Jesus This will be a man This will be a man In the name of the Lord Amen In the name of the Lord Sin 8 Put the Lord In the name of the Lord O